2018 não foi o ano do EXO. Mas foi o ano da virada. Onde acreditamos novamente. Eu quero ver todo mundo dando gás. Todos! Vamos! Confiamos no nosso talento. E torcemos juntos. Esse é o nosso gás. A derrota no campo não é nada. Porque não tem derrota maior do que perder a fé em nós mesmos. Se hoje a gente caiu, amanhã levantamos de novo. Juntos. Juntos.